Vem com Gilberto Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu casse Te amo demais Você é meu casse Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Você é meu casse Te amo demais Você é meu casse Eu consegui escrever Você é meu casse O tempo vai passar Você é meu casse Você é meu casse Você é meu casse Se chama o que já passou O remédio pra desprezo Desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem, Juliana Marques Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Vem com a Judea Marques E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Ah, 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 ah Do que adianto eu te amo? Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vem com Gildéia Marques Do que adianto eu te amo? Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado E livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Vem com a Gildéia Marques Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi Já decidi Eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado E livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Por que quem ama, cuida, protege Por que quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Do amor Do amor Vem com a Julia Marques Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom Um coração bom só leva a traição É uma decepção É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amassem Que me amasse sem me machucar Já que me amassem Já que não encontrei Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Eu tô desistindo oficialmente do amor Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz E agora quer viver em paz Tô desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor E agora quer viver em paz E esse é mais um sucesso do meu parceiro Unha Pitada Vem com Jovem Amar Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo Por roubar um beijo seu E morrer do seu lado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas E no lugar das algemas Não sou pintor E não só pintor E no lugar das algemas E no lugar das algemas Não sou pintor Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com Júlia Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 É saudades, diz o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer e não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo você me amar E de me lembrar É lindo você me amar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Vem com a Juliana Marques Um coração destino incerto Com minhas mãos catorze restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo Com medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Com como um jogo me viciei Nesse amor errei eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei Só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como um jogo me viciei Nesse amor errei eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha O que sei O que sei Só o que sei O que sei Só o que sei E te amar foi me perder